Vamos lá então Tem esse mais outro e aí sim eu vou enfrentar o famoso Tom Bora então Lembrando vocês que eu tenho a série do gajo também O Cristiano Ronaldo que meteu 4 gols hoje Finalmente desencantou né Que é Cristiano Ronaldo né pessoal Então vamos lá Atalanta tem o Paulo Vítor, Capelli, Bachetti, Pedro Queiroz, Brivio Minotti, Carmona, Bonaventura, Morales Hassan e Gabiadini Vou fazer dupla Quasamor Mas vamos lá Jogando fora de casa de novo Vai ser pau a pau esses pontos Vamos lá Oi Silvio, bola pra frente, vamos pra um grande jogo Boa bola Morales Peguei Olha ela lá, vai, 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 vai Nossa filhão Beleza, pra me lembrar daqueles bec de fazenda Isso é presente do pé do adversário Caramba e aí eu errei na clima na próxima você tá bom que tá funcionando o que azar velho primeira oportunidade de gol da partida foi deles essa saber se vai ser assim até o final Acreditava O talento nessa época não era muito bom Hoje em dia é bem melhor Quase peguei o rebote Quase peguei Depois o cara ia dar uma bica pra frente Nunca imaginei que o cara ia Não, não acredito Que defesa velho Parece Paulo Vitoria pegar isso aí Jogo mentiroso Olha a guia na gaveta Eu bati certinho Nossa, penalti velho Que juiz é esse velho Foi muito penalti Estamos chegando quase a meia hora de jogo Nossa, velho Esse juiz é um palhaço Não é possível Os caras estão batendo da Atalanta Não está escrito Nossa, eu estava Posição legal Ninguém marcando Agora estou marcado Tentando liberar a marcação em linha Nossa, o que que os caras fazem disso Eu fico do lado pra receber de novo O cara vai me fazer uma merda Vai se vai em cima Vai que eu vou na marcação Para a filha de jogada Mandou um direto O que é que fez? Eu falo, essa zaga Ela vem É muito ruim Ves ladrão Ves ladrão pra cacete Também roubou até no poder mais Pra Atalanta Vai rolar de novo Não tem que fazer um golaço daqui Ah Sacro Tinha fazer um golaço Dói ainda mais um gol No finalzinho Nossa, caramba Isso é muito pipoca Vem Nossa, mano O Juiz é muito ladrão demais Pegou Sabia que ele ia pegar Também tem da bica dele Não vai desafinar Não vai desafinar Pegou do goleiro Tá lá finalmente, mano Quem fez? Vidal Que milagre Fazendo um gol Vidal Nunca fez gol aqui Deixei pro cara chutar Sozinho Saí da frente Eu ia pegar a bola Eu saí na frente Golaço Pau Agora tem que ir pra cima Marcar o meu gol Finalmente, hein Desencontrando É, jovem Tudo igual Mais uma vez Um gol de empate Eles voltaram pro jogo Resta saber se eles vão tentar virar Só bate esse time Tá aí o Vidal Tá aí o Vidal Vidal marcando Faz tempo que eu não vejo isso É Assim você entrega a bola de graça na defesa, né, professor? Marquinhos Nossa, velho Ah, tá de brincadeira esse juizinho Ele me deu uma falta pra Juventus, velho Vai passar mal assim na casa do chapéu Vai ver, vai fazer o gol Putz Tira o perigo de qualquer maneira Faz Ah, Marquinhos Não é um passe desse Eu te dei uma pintura pra você errar, velho Não Olha só o outro brincando com a bola Olha o Vidal Faz um golaço e perde Esquece o futebol depois Tá aí o Marquinhos Vou tentar eu decidir, né Nossa, velho Esse juiz aí tá de zoeira Os caras me quebraram O cara me deu uma falta, velho Os caras É muito ladrão Marquinhos É, já tá empatado Graças do juiz Porque já eram os dois pênaltis aqui Nossa, velho O cara dá certo o passo final, velho Não gosto de falar que é a última oportunidade Brincadeira, eu Matando de correr aqui Vai que dá tempo Vai que dá tempo Vai pra cima deles Acho que é bom Vai, vai, vai Vai, vai Vamos ver se consegue criar alguma coisa nesse contra-ataque aí Nossa, velho Que passe horrível Deixa eu ver aqui de cara Me fez isso, velho Ele passou pro zagueiro, velho Olha o outro perdendo a bola sozinho Isso parece umas moças mortas às vezes, velho Aqui, ó, Felay Aqui, ó, Felay Nossa, Felay Você é muito burro Valeu, ó, Felay Você é um idiota Merece, meu É um idiota, velho Valeu, ó, Felay Deixa empatado o jogo Eu ia marcar o gol Nossa, Felay Você é uma anta, velho O jogo terminou igual Eu falo, pra que que eu toco pra esses caras, velho Nossa, eu continuei líder ainda, mano Porque o Milan tropeçou também Empatou Agora sim é o Tottenham Vamos lá, então Esperar, afunda aqui Agora o bicho vai pegar Tem o jogo treino, não me interessa Vamos pro Tottenham Tottenham Agora em casa, hein, pessoal Em casa Vamos lá, então Tchau, tchau Tchau, tchau